Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil! A cada semana você se junta a esse grupo de 10 amigos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nessa temporada, Ensinos de Jesus, a cada semana um novo ensino. E hoje nós vamos aprender a respeito de um dos maiores temas, dos mais empolgantes temas da Palavra de Deus. Você sabe qual é o tema mais especial que a Bíblia apresenta para mim e para você? É o tema da volta de Jesus, porque esse acontecimento será o fim do mal, do pecado, de todas as injustiças, de todos os problemas que o nosso planeta enfrenta. O mal está com seus dias contados. E esses dias findarão no momento em que Jesus voltarece à Terra em glória e majestade. Existem na Bíblia mais ou menos uns 300 textos falando sobre a volta de Cristo. Esta é uma doutrina central do cristianismo. E você precisa aprender mais sobre ela, para você não ser enganado por falsos profetas que se levantam por aí, ensinando coisas que não são bíblicas, ou às vezes nem tocando no assunto. Se Jesus vai voltar para dar a você e a mim a vida eterna, isso quer dizer que nós temos que nos preparar para esse evento. Mas se você nem conhece esse evento, você não prepara, nenhum preparo você faz. Então é incrível pensar que tem igrejas por aí que não ensinam sobre a volta de Jesus. Se nós não ensinarmos que Jesus vai voltar, as pessoas vão se preparar para quê? Então para que a igreja? A igreja é para preparar um povo para a volta do Senhor. E esse povo é preparado quando a Bíblia é estudada. Então você vai ter a chance na próxima hora, de lendo na sua Bíblia em casa, conhecer mais desse tema. E pode ser que você se surpreenda com revelações que a Bíblia fará, e que você nunca imaginou que assim seria. Mas você está convidado a se juntar. Você aceita o convite? Então pega a sua Bíblia, vem para cá. Se junta aqui esse grupo de amigos que estamos aqui reunidos no estúdio da Novo Tempo, aqui em Jacarei, São Paulo, para aprender mais a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia em vários textos. Vamos conhecer mais o que Jesus ensinou sobre a sua volta, a segunda volta de Cristo a essa terra. Mas a gente nunca começa aqui sem antes fazer uma oração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, tua palavra está aberta em nossas mãos. Nós queremos estudá-la mais uma vez. Para isso suplicamos a tua bênção e a tua ajuda. Que o teu bom e santo Espírito nos acompanhe agora nesse estudo. E que nós compreendamos a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Você já ouviu falar a respeito da volta de Jesus? Há centenas de promessas na Bíblia sobre esse evento. E quem sabe uma das mais lindas apareça aqui em João, capítulo 14, versos 1 a 3. O próprio Cristo foi quem disse assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também. Então Jesus prometeu que um dia ele voltaria a essa terra. Ele iria aos céus preparar moradas. E ele foi, no ano 31 de nossa história. Ele morreu naquele ano, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele ascendeu. Isso quer dizer que há quase dois mil anos ele foi para o céu. E ele diz assim, eu vou preparar moradas, casas para vocês, lugar para vocês. E eu vou voltar para buscar vocês. Todo cristão tem que ter essa esperança no coração. Você entende agora por que nós, a igreja adventista, nos chamamos adventistas? Porque nós cremos nesse evento, do advento, da volta de Cristo. É por isso que nós somos adventistas. Nós acreditamos que ele vai voltar. E todo cristão é chamado a um preparo para encontrar o seu Senhor. E Jesus contou várias parábolas, dizendo do dono da fazenda, do Senhor, que se ausentou da fazenda por um tempo, deu ali responsabilidades, instruções e depois voltaria. Todas essas parábolas falam da volta de Jesus. Ele vai voltar. E eu e você temos que nos preparar. Quando ele vai voltar? Nós não sabemos. Mas pode ser em qualquer momento. Então, a gente tem que viver uma vida de preparo. Por isso, vamos hoje olhar para a Bíblia com algumas perguntas para esclarecer o tema. A primeira delas. Ele vai voltar? Mas como vai ser isso? Então, deixa que a Bíblia responda. Jesus disse assim, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Cristo comparou sua volta a um relâmpago no céu. Isso quer dizer que a volta dele será visível. Tem gente por aí ensinando que ele vem de forma secreta. Como que ele vem de forma secreta se ele comparou a sua vinda a um relâmpago? O que há de secreto no céu quando sai um relâmpago? Não há nada de secreto. Então, a volta de Cristo será visível. Todos que estiverem vivos verão Jesus voltar. Existem outros textos que nos ajudam. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que esse texto nos ensina? Ele vai vir com nuvens, e todo o olho o verá. Agora aqui o versículo dá uma exceção. Eu disse há pouco que todo mundo que estiver vivo vai ver Jesus voltar. Mas esse verso está dizendo para mim e para você, que até gente que já morreu vai vê-lo voltar. E quem são os que já morreram e que verão Jesus voltar? Aqueles que o traspassaram. O traspassar aqui significa a crucifixão. Então Jesus está aqui dizendo para mim e para você, que quando ele voltar, os soldados que participaram da crucifixão, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Então, todos que estiverem vivos verão, e dos mortos ímpios, perdidos, aqueles que participaram da crucifixão. E por que esse grupo em especial vai ressuscitar para vê-lo voltar? Para que eles tenham consciência que eles mataram o Salvador. Eles mataram o autor da vida. Eles mataram o Messias prometido. Renato. Pastor, tenho várias perguntas sobre esse tema, mas vou deixar meus amigos também participar. E tem uma questão aqui que deixa uma dúvida. Vamos por desdobramento. O que foi tocado até agora, você pode ir perguntando, que virão outras coisas que você vai perguntando. Na volta de Jesus, virá só Jesus? Ou virá também o Espírito Santo e o Pai? Ou será só o Filho na volta dele? Jesus disse assim, Quando vier o Filho do Homem na glória com o seu Pai, Ele disse que Ele vem com o Pai. E o Espírito Santo, Ele não está com a gente? Então o Espírito já está aqui. E o Pai e o Filho virão nas nuvens. Agora, eu mencionei para vocês que a Bíblia é cheia de antropoformismos. São palavras humanas, de situações humanas, sentimentos humanos, para descrever algo que é divino. Jesus volta nas nuvens dos céus. Quem é o Cristo que vai aparecer nos céus? É o Cristo que esteve na Terra aqui há dois mil anos. Ele tem um corpo humano, porque Ele é o único da divindade que é Deus homem. Então Jesus tem um corpo humano. E você sabe que quando Ele escolheu se encarnar, Ele assumiu para sempre a natureza humana. Ele nunca deixará de ser humano. Mas isso não quer dizer que Ele perdeu os seus atributos como Deus. Ele tem um corpo humano, mas Ele continua sendo onipresente. Agora o Pai não tem um corpo humano, mas Ele é onipresente. O Espírito não tem um corpo humano, mas Ele é onipresente. Ou seja, eles estão em toda parte, porque eles são onipresentes. Mas aquilo que nós veremos nos céus será o Deus Filho que se encarnou naquele corpo glorificado. Porque Ele quando ressuscitou, Ele já ressuscitou num corpo glorificado. Então veremos a Jesus, mas o Deus Pai e o Deus Espírito estarão presentes, só que não veremos a eles. Aí eu já não sei. Em corpo humano. Em corpo humano não, porque eles não têm. Só Jesus. Agora, eu acredito que a nossa relação com Deus, o Pai, Deus Espírito, será uma relação também visível. Na eternidade eles deixarão se ver. Porque nós finalmente lidamos com coisas que a gente sente, vê, se relaciona. E eu vou para o Gênesis, né? Quando Deus nos criou, o que diz o Gênesis? Nós fomos criados à imagem e semelhança divina. Então Deus e o Espírito Santo, de alguma forma, Ele se parece com a gente. Ou o contrário, né? Nós nos parecemos com Ele. Então a aparência que eu vejo para Deus e para o Espírito Santo, é a mesma aparência que eu vejo para Cristo. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então nós somos parecidos com Deus fisicamente. Como é isso? Eu não sei. Né? Tem coisas que nós não sabemos, que não estão reveladas na palavra. Sim, meu amigo. Pastor, dentre as parábolas, nós sabemos o que é parábola, que é uma forma de, por intermédio de uma linguagem rotineira, explicar um fato divino. Certo. Então, na parábola das dez virgens, que o senhor não fez a referência, tem uma passagem que tipifica o momento exato do Senhor Jesus voltar. Que é o verso 6, que diz, A meia-noite é porque é a hora das trevas mais densas. E quanto mais densas forem as trevas, mais resplandece a luz. É a hora da escuridão que nós estamos vivendo agora. Por isso, é a volta do Senhor Jesus, porque é o noivo. E a noiva... É a igreja. Exatamente. Então, Cristo é o noivo e vem buscar a noiva, que é a igreja. E a parábola das dez virgens, o ensino fundamental, é que nesse preparo para a volta dele, nós precisamos do azeite para as lâmpadas. E o azeite é o Espírito Santo. Mais uma vez, é o papel indispensável do Espírito Santo. Ninguém vai estar pronto para a volta de Cristo, se não tiver o Espírito Santo. Esse é o ensino principal da parábola das dez virgens. Quem vai acompanhar Jesus quando Ele voltar? Ele volta. Ele vem à destra de Deus o Pai. Mas Jesus disse assim ainda, Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós vamos entender um pouquinho agora a questão da dispensação. Vou mencionar brevemente. Porque os evangélicos, muitos deles, fazem uma confusão tão grande com dispensação, com a era da dispensação, não sei o quê, não sei o quê, faz uma bagunça tão grande, que eu vou tentar explicar em 30 segundos. Existem duas dispensações. Dispensação da graça e dispensação da glória. Quando Cristo morreu na cruz, aquele ato tornou possível a salvação de todo ser humano. Até aquele momento, a salvação da humanidade não estava garantida. Mas quando Cristo morre, Ele garantiu a salvação para todo aquele que aceitar. Começou o reino da graça. Quando é que termina o reino da graça? Quando Jesus voltar. Porque Ele vai se assentar no trono da sua glória. E vai começar que reino? O reino da glória. E por que tem esse nome? Porque todos os seres humanos que aceitaram a graça, no período da graça, agora vão ser glorificados e vão para o reino dos céus. O reino da glória. Então existe só dois reinos. Reino da graça e reino da glória. O povo fica inventando um monte de coisas. E você talvez em casa tenha um monte de conceito aí, né? Dispensação disso, daquilo, daquilo. Sete dispensações. Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia? Pergunta para o seu pastor lá. Pergunta lá para o missionário. Pergunta lá para o padre. Para quem você quiser. Onde está isso na Bíblia? A gente tem que parar com essa história de ficar inventando um monte de coisas. Tem que dizer, onde está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Mostra. Aí você percebe que não dá para mostrar. Porque não tem. Então para que ficar fazendo teologia em cima de alguma coisa que não está na Bíblia? É simples assim. A Bíblia está dizendo que quando ele voltar, ele vai se assentar no trono da sua glória. Começa o reino da glória. Então nós estamos no reino da graça. Ainda há salvação. E o reino da glória é para levar os salvos para o céu. Mas o foco aqui é o quê? Ele volta com todos os anjos. É por isso que quando você vai para Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz lá assim, abriu-se o sétimo selo e houve silêncio no céu por meia hora. Silêncio no céu. Por que o céu vai estar em silêncio? Porque não vai ter nenhum anjo lá. Todos os anjos virão com Jesus. Quanto eles são? Não sei. A Bíblia fala que são milhares de milhares, miríades de miríades. O universo vai ser tomado conta por esses anjos. E esses anjos têm categorias, você sabe, né? No céu tudo tem decência e ordem. Você tem anjos com duas asas, com quatro e com seis. Você tem anjos, querubins e serafins. Há ordem no céu, há hierarquia no céu. E esses anjos voltarão com Jesus. O diabo era um anjo, né? Ele foi expulso do céu. E a gente entende que no lugar dele ficou um outro anjo chamado Gabriel. Por que a gente entende que é ele? Porque é o anjo mais importante da Bíblia. Ele só vem à terra em momentos específicos. Ele veio à terra lá em Daniel, para fortalecer Daniel, para ajudá-lo. Ele veio para dar notícia para Isabel e João Batista. Veio para dar notícia de Maria. Ele veio para falar com João e dar o Apocalipse para ele. Gabriel também vai vir. É um anjo, não é uma criatura de Deus? Todos virão. Como é que vai ser isso? Ah, você tem que ver. Então se prepara. Porque vai acontecer duas coisas quando ele voltar. Um grupo vai ficar feliz e vai abrir o braço e vai receber. O outro vai se mandar, vai sair correndo. Por quê? Porque para o pecador, Deus é fogo consumidor. E ele vem para dar a vida eterna para aquele que aceitou. E a morte eterna para aquele que rejeitou. Tem um terceiro time? Não tem. Então você tem que compreender esse tema. Porque você querendo ou não, você vai estar de um dos dois lados. Querendo ou não. Agora se você não conhecer, você vai se posicionar como? Então vamos avançar. Jesus vai voltar, volta com todos os anjos. Até aqueles que o mataram vão ressuscitar para vê-lo voltar. Mas qual é o objetivo da volta de Jesus? Ele falou assim. Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os santos anjos ou com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Qual é o objetivo da volta de Cristo? Ele vai trazer a recompensa. A Bíblia chama também de galardão. Ele vai trazer para cada um conforme as suas obras. Mas pastor, o Senhor ensinou aqui que nós não somos salvos pelas obras. É verdade. Nós somos salvos pela graça, mas o juiz é pelas obras. E por que o juiz é pelas obras? Porque as obras só evidenciam quem está salvo e quem está perdido. O salvo pela graça naturalmente pratica as boas obras. E o que não foi salvo pratica as obras da carne. Então a obra só identifica quem é que manda no coração. É por isso que a recompensa é segundo as obras. Nós somos salvos pela graça, mas julgado pelas obras. Então Cristo vai voltar para dar a recompensa. Isso quer dizer que ninguém já recebeu a recompensa. A não ser as exceções que a Bíblia mesma menciona. Pastor, quantas são as exceções da Bíblia? São quatro. Aí você aprende tudo. Três têm nome. Moisés, Elias e Enoque. Qual é a quarta exceção? É aqueles que ressuscitaram com Jesus quando Ele ressuscitou. O Evangelho diz que quando Cristo ressuscitou, muitos santos que dormiam ressuscitaram. E esses também já foram para o céu com Ele. Então tem um grupo de santos que nós não sabemos o nome, nem quantos são, e tem três que a gente sabe o nome. Moisés, Elias e Enoque. Esses já receberam a recompensa. Pastor, e os outros? E Pedro, Paulo, Tiago, Maria, estão todos mortos. Todos mortos. Aguardando Jesus voltar. Porque Jesus disse que a recompensa Ele vai dar quando Ele voltar. Mas pastor, eu aprendi na igreja que a gente quando morre já vai para o céu. Aprendeu na igreja, não na Bíblia. Certo? Você aprendeu dentro de uma igreja, não na Bíblia. Quem disse para você que quando a gente morre já vai para o céu? Pastor, e o ladrão na cruz? Nem o ladrão foi. Não, Jesus disse que Ele iria para o céu naquele dia. Ah, é? Então Jesus mentiu para ele. Que nem Jesus foi para o céu na sexta. Jesus só foi no domingo. Então Jesus contou uma mentirinha para ele. O ladrão não foi. À luz da palavra de Deus, Jesus disse para ele, em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Um dia você vai estar. Quando? Quando chegar o dia da recompensa. Você vai estar. Então essa história que contaram para você, de que a gente morre já vai para o céu, isso é mentira. Isso não tem base bíblica. E aqui está um texto que mostra isso. Eu podia ler para você tantos outros, que a recompensa só vai ser dada lá. E se você disser que quem morre já vai para o céu, então por que é que a Bíblia vai falar sobre a ressurreição? E nós vamos aprender aqui num programa só sobre ressurreição. E você vai descobrir que todos os salvos que estão mortos, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. Se eles vão ressuscitar, é porque eles não estavam no céu. Eles estavam mortos. Bom, tem muita coisa para a gente ver hoje, né? A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, e a gente já volta para continuar o assunto. Não saia daí! Estamos de volta com o Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a volta de Jesus. E por certo, a Palavra de Deus vai fazer grandes revelações para mim e para você. Temos algumas perguntas aqui. Milka? Pastor, gostaria de saber mais sobre as três exceções que o senhor citou. Enoque, Elias, sobretudo Moisés, que eu já ouvi muita coisa e sei que existem várias dissidências sobre o caso dos três. Por favor. Bom, Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o levou para si. Foi para a casa dele. Deus o arrebatou e levou ele embora. Elias foi tomado numa carruagem de fogo e também foi levado para os céus, à vista de Eliseu. Moisés morreu e Deus o ressuscitou. Se você for para Judas, capítulo, só tem um capítulo, né, no livro de Judas, lá vai dizer que Deus e o diabo até contendiam pelo corpo de Moisés, porque o diabo queria manter Moisés na sepultura. E Deus quis ressuscitá-lo. E Deus o ressuscitou. Qual é a prova de que Deus o ressuscitou? Porque no ministério de Cristo, ele aparece conversando com Jesus. Quando Jesus transfigurou-se em Deus, apareceu Moisés e Elias. Se Moisés estava ali conversando com Jesus, quer dizer que Moisés foi ressuscitado, porque morto não sabe de nada, morto não conversa. Não existe espírito que vaga por aí, como algumas pessoas acham. Então, certamente Deus o ressuscitou. Esses três hoje, então, estariam no céu? Estão no céu. Não sei aonde, passeando aonde, estão tudo por lá. Esperando a gente chegar. Viu? Sim. Eu quero saber assim, né? O senhor colocou que existem milhares e milhares de anjos. Aham. E que virão junto com Jesus. Na volta dele. Por algum acaso, seriam esses milhares e milhares de anjos, o que a doutrina espírita coloca, que são espíritos de luz, que estão também ao auxílio de Jesus e ao nosso auxílio, ou não? A Bíblia diz que os anjos são ministros de justiça que trabalham em favor da humanidade. Como a decência e ordem no céu, esses milhares de anjos estão espalhados. Muitos lá, no céu, em funções litúrgicas e outras mais, e milhões aqui na Terra, auxiliando os seres humanos na sua caminhada. Eles têm a função de nos guardar, de nos proteger. Todos nós, quando nascemos, recebemos de presente um anjo para cuidar da gente. E um dia nós vamos conhecer esses anjos. Então, esses anjos são aqueles 70% que não se rebelou com Satanás. E os 30% que se rebelou com Satanás, a gente chama de demônios. São os anjos maus que também estão aqui na Terra, circunscritos à Terra. Eles não podem sair do planeta e eles estão aqui infernizando a vida do ser humano, tentando levar a miséria, a desgraça, a fome, etc. Então, hoje nós temos um mundo natural que você enxerga e temos um mundo espiritual. Nesse âmbito espiritual, você tem os anjos. São seres espirituais. E esses seres estão ao redor dos seres humanos, tentando trazer bênção ou maldição, dependendo do anjo. Agora, os anjos não são unipresentes. Eles são seres espirituais, mas não são unipresentes. Então, se um anjo está no Brasil, ele não pode estar nos Estados Unidos. O mesmo acontece com o diabo, que é um anjo. Então, ele não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Como é que ele trabalha? Bom, ele deve ter muito trabalho, porque para manter demônio unido deve ser uma dificuldade danada. Mas, ele tem as informações por esses demônios. Então, ele tem demônios para manter lugar e as informações chegam para ele por esses representantes que ele tem. E ele vai aprontando as coisas dele por aí. Mas, todos eles sabem que o dia está marcado. Que o dia dele está chegando. E quando Cristo voltar, ele volta para dar a vida eterna para os seres humanos e para destruir os pecadores e o originador do pecado, que é Satanás, e os anjos que estão do lado dele que se rebelaram contra Deus. Todos estão com os dias contados. Jéssica? Pastor, o que seria a morte eterna? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que aqueles que não forem salvos, eles viveriam num sofrimento eterno, né? Tem pessoas que falam que, no caso, viveria no inferno ou seria lançado no fogo do inferno e viveria o sofrimento eterno. Como é que seria isso? Segunda morte é a morte eterna. Então, a primeira morte é a morte que eu e você estamos sujeitos. Nós podemos morrer a qualquer momento. Essa é a primeira morte. Dela há retorno. Para quem se salvar, ele vai ressuscitar para receber a vida eterna. Agora, quem se perder pode morrer uma primeira vez e vai morrer a segunda, que é a morte eterna. Ou você vai ter pessoas também que vão ver Cristo voltar, estando perdidas, morrerão na volta dele e depois tornarão a morrer a segunda morte. Da primeira morte há retorno, da segunda não há. E o que é a morte eterna? Quando a pessoa será destruída para sempre. Então, não existe na Bíblia a história de um local de tormento eterno. A Bíblia usa a expressão fogo eterno que vai queimar os ímpios, mas esse fogo é eterno nas consequências e não na sua duração. Agora, como que eu sei que o fogo é eterno nas consequências? Porque a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não. Porque queima enquanto há matéria. Então, todos os ímpios eles vão sofrer a segunda morte, que é a morte pelo fogo. Mas o fogo vai queimar a matéria. E quando a matéria se extinguir, o fogo acaba. Então, ele é eterno nas consequências, não na duração. Até porque, que céu, que paraíso seria se você está vivendo, gozando a eternidade e sabendo que alguém que você conheceu ou amou está lá em tormento eterno pela eternidade. É claro que isso seria um problema para todos nós. Então, o fogo ele é eterno nas consequências, não na duração. No caso, então, quando você estiver no paraíso com o Pai, nós teremos a consciência? Porque igual você acabou de dizer, né? Consciência de quê? Uma pessoa que estaria, no caso, no fogo queimando, né? Que se perdeu. Se perdeu. Nós vamos ter. Vai ter essa consciência. Eu pensei que não teria mais essa consciência. Eu pensei que a gente não lembraria mais dessas coisas. Seria tudo diferente. Seria algo novo. Ok. Quando a Bíblia diz que não haverá lembranças das coisas passadas, tem a ver com aquilo que nos trouxe muito sofrimento, que nos marcou, que deixou mágoas. Isso tudo vai ser esquecido. Agora, a consciência que eu tenho hoje, que você tem, que você é a Géssia, que mora em Brasília, você nunca vai perder isso. Aí, quando chegarmos nos céus, você vai saber exatamente quem se salvou e quem se perdeu. Inclusive, das pessoas que você conhece, das pessoas que você ama. E se alguém que você ama se perder, você vai saber que ela se perdeu. Agora, nós vamos estudar aqui uma lição, o que Jesus ensinou sobre o juízo, e você vai entender como é que é o juízo de Deus. E você vai entender qual será a sensação que nós vamos ter. como é que eu vou lidar com isso? No tema do juízo, a gente vai voltar para explicar isso com mais detalhes. Tá bem? Renato? Pastor, a doutrina assembleana, ela prega muito sobre o arrebatamento secreto. Várias e várias vezes, muitas pregações sobre a volta de Jesus, e naquele exato momento, a terra vai ficar com os ímpios, e os salvos serão arrebatados até Jesus na nuvem, então vão passar pela grande tribulação, eles vão estar no céu, né? E um fundamento, sempre aquela passagem que fala sobre estando dois em um lugar, um ficará e o outro subirá, né? E o que é que a gente pode aprender a mais sobre o arrebatamento secreto? Sobre essa doutrina? A doutrina do arrebatamento secreto se fundamenta nesse texto que você mencionou mesmo, estarão dois no campo, um será tomado, o outro deixado. Jesus não quer dizer nada de arrebatamento secreto com esse texto. Ele quer ensinar o seguinte, você poderá estar dois no campo trabalhando, um se salva, o outro se perde. Dois estão dentro da casa, um pode salvar, o outro se perder. Esse é o contexto. Não tem contexto de ninguém sendo arrebatado. Até porque me explica uma coisa, quem é que vai ser arrebatado? Os salvos. Se os salvos forem arrebatados, Jesus volta para buscar quem? O que aconteceria com a promessa que ele fez em João 14 que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo? Vai voltar para que se ele já levou? Segundo ponto, se as pessoas são arrebatadas antes da volta de Jesus Cristo, o que acontecerá com a ressurreição? Ela deixará de existir? Então nós temos uma ressurreição planejada na Bíblia para o momento da volta de Jesus. Aí você ouve que as pessoas vão ficar aqui na terra para passar pela grande tribulação. Quando? Após a volta de Cristo? Não tem grande tribulação após a volta de Jesus. A grande tribulação é antes. Porque vai ser na grande tribulação quando ela chegar os salvos passarão por ela. Antes da volta de Jesus. quando você vai para Apocalipse capítulo 7 versos 13 e 14 um dos anciãos do céu pergunta para o outro assim quem são esses aí que estão de vestiduras brancas que chegaram aqui no céu? O outro responde são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, passa-se pela grande tribulação para depois você ir para o céu. Mas a grande tribulação é antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar a terra vai ficar caótica e vazia e não haverá vida sobre ela por mil anos. Já ouvi muito comentário que existiria a segunda volta de Cristo que ela seria num piscar e fechar de olhos que seria o arrebatamento secreto. Então o pessoal ia ficar, como eu disse, na grande tribulação. E haveria a terceira volta de Cristo que seria no Monte Sião. Então já ouvi pregações e comentários que neste momento da volta de Jesus quando o Apocalipse se refere que todo olho o verá será porque várias emissoras de TV e se espalharia por todo mundo. Então todo mundo que tivesse uma forma de ver uma TV alguma coisa do tipo internet iria ver Jesus. Por isso a expressão de todo olho o verá. E que não tiver internet. É o que eu questionei. Aí não vai ver. E aquele índio que está lá na floresta. Então é o que eu digo. Nós temos hoje muita conjectura sobre o tema. Eu acho que os versos da Bíblia eles são muito claros e eles nos ajudam. Nós vamos ver mais alguns versos que você vai ver como que a teoria do arrebatamento secreto não se sustenta. Pelo próprio ensino da palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Ele vem sem demora e com ele está o que? O galardão que tenho para retribuir. Quando é que o galardão vai ser entregue? Eis que venho sem demora. Então o galardão vai ser dado na volta dele. Ninguém foi arrebatado para receber. Ele volta para dar. Vamos ver outros textos. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse texto aqui? Morrer. Nem todos morreremos, mas transformados seremos quantos? Todos. Todos os salvos serão transformados. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o que? Transformados. Quando é que os salvos serão transformados? Num arrebatamento secreto? Não. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E quando é que os mortos em Cristo salvos ressuscitarão? Quando for tocada a última trombeta. Esta é a sétima trombeta do Apocalipse. Quando a sétima trombeta for tocada, todos os mortos salvos ressuscitarão e os mortos vivos são transformados. Eles se unirão. Cadê arrebatamento secreto? Não existe. É agora que o salvo é transformado. Ele estava aqui na terra. O morto ressuscitou. Ele estava vivo, foi transformado. Em que momento? Ao ser tocada a última trombeta. E qual é o detalhe que diz o verso aqui, depois que for tocada a trombeta aqui? num instante seremos transformados. E diz mais, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista à incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista à imortalidade. Quando é que o corpo vai ser glorificado? Na volta de Jesus. Não no arrebatamento, não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Um outro detalhe, os salvos só serão glorificados nesse momento da volta de Cristo. não há nenhuma menção à glorificação deles antes. Olha o que diz Paulo a respeito dos ímpios que estiverem vivos. Então será de fato revelado o iníquo, o que comete iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que vai acontecer com todo ímpio que estiver vivo quando Jesus voltar? vai morrer. Mas espera aí, cadê a grande tribulação que eles vão passar? Não existe. Ela aconteceu antes da volta de Jesus. Não existe essa história que Jesus volta e vai haver uma grande tribulação posterior à volta, porque todos vão morrer. Então quem morrer não vai ressuscitar senão mil anos depois. E esses mil anos depois, que diz o Apocalipse, vai ser apenas para receber a destruição eterna. Milker? Era exatamente isso, eu queria saber sobre os mil anos, isso é o que eu vou te falar. Então Cristo volta, mil anos os ímpios passarão mortos e ressuscitarão mil anos depois para serem destruídos. Apocalipse 20, 7 a 9. É o que diz lá para a gente. O que vai acontecer com os justos que estiverem vivos? Agora vamos falar dos salvos. Ele está vivo, ele é justo, ele está salvo. o que vai acontecer? Ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente de quem está morto. Nós não vamos preceder quem dorme, quem está morto. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Lembra da trombeta que ele já falou? O que ele vai fazer? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguém já foi para o céu receber a recompensa? Ninguém. A recompensa só vai ser dada quando eles ressuscitarem. Quando é a ressurreição? Quando Cristo descer dos céus. É o que diz a palavra. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amigo, o grande problema é que tem muita igreja, infelizmente, ensinando por aí contos de fada. Inventa as coisas sem um texto bíblico para apoiar. E você tem que entender que a gente tem que ler toda a Bíblia. Tem que pesquisar em toda ela. Porque um texto pode confundir as pessoas. Então você não pode tirar o texto do seu contexto e nem pode ler só um texto. Você tem que ler o que a Bíblia fala sobre o tema. Você percebe como a Bíblia é harmônica em vários locais falando a mesma coisa? Que Jesus vai voltar e então a recompensa será dada e então haverá a transformação dos salvos e então haverá a ressurreição dos mortos. Tudo depende da volta de Jesus. É por isso que a gente ensina que a volta de Cristo é o maior evento de toda a história humana. Porque todas as pessoas que estão mortas desde Abel, o primeiro justo, elas irão ressuscitar na volta de Jesus. Cadê Abel? Está morto. Quando é que ele vai ressuscitar? Quando Jesus voltar. Cadê Pedro? Está no céu? Não, está morto. Cadê Paulo? Está morto. Vai ressuscitar quando? Quando Jesus voltar. É o que está dizendo a palavra. Então eu não posso basear o meu ensino num verso contraditório. Renato? Pastor, no novo céu e na nova terra vamos ter contato com Jesus que é 100% Deus e 100% homem como a gente aprendeu aqui. Teremos o contato apenas com ele ou teremos o contato com o Espírito Santo e com o Pai? Com todos, né? Com todos. Mas o Espírito Santo e o Pai estarão em forma humana. Poderemos ver ele tocar neles. A gente mencionou isso hoje já aqui. Em forma humana não estarão porque eles não são homens. Só Cristo se encarnou. Mas eu entendo que nós vamos poder nos relacionar com eles. Até porque nós somos imagem e semelhança deles. Então há uma forma também na divindade. Como é que é essa forma? Eu não sei. Mas não existe mais pecado. O que nos priva de ver o Pai é o pecado. O pecado não mais existirá. Certo. e os salvos. O corpo glorioso que a Bíblia fala. Nós seremos transformados. Teremos um corpo parecido com esse que temos. Porque eu já ouvi falar assim Renato, você vai ter seus dedos de volta. Então gostaria de saber se o corpo da gente vai ser transformado novamente e a gente vai ficar em perfeito estado sem nenhum tipo de doença e alguma deficiência. Todos nós vamos conservar a mesma fisionomia o mesmo corpo. só que desaparecerão todos os vestígios do pecado. Então você vai ter um corpo perfeito. Perfeito como era o corpo de Adão quando ele foi criado e o corpo de Eva. Então você não vai ter nenhum sinal de pecado. Cabelo branco sinal de envelhecimento. Orruga sinal de envelhecimento. A falta de um membro algum defeito físico tudo vai desaparecer. Nós seremos um corpo glorificado nosso é que esse corpo que hoje nós temos ele voltará a ser como era o corpo de Adão quando saiu das mãos de Deus. Perfeito como era aquele corpo. Nenhum vestígio do pecado. Mas nós vamos conservar a fisionomia porque nós vamos nos reconhecer no céu. Jesus falou que quando lá chegarmos nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Para mim me assentar com Jacó tem que ser o Jacó. Certo? Então todo mundo vai guardar a sua fisionomia. E a gente vai receber um novo nome diz o Apocalipse. Como é que vai ser o seu novo nome? Não sei. Vamos saber lá. A minha pergunta na verdade o Renato acabou fazendo que eu ia colocar assim que a minha dúvida é a dúvida de muitas pessoas. como nós vamos ressuscitar se a gente já virou pó. Por exemplo tem pessoas que morreram há mais de mil anos já viraram pó. Não existe nem um esqueleto lá. Então assim essa era a minha dúvida e ele acabou na verdade perguntando. E aí eu ia emendar na verdade essa pergunta com outra. Na doutrina espírita eles colocam que nós reencarnamos e que quando nós reencarnamos nós acabamos na verdade tendo um outro corpo físico. A gente acaba na verdade guardando as vivências das vidas passadas só que a gente acaba adquirindo um outro corpo físico. Então assim era essa a pergunta se quando a gente de repente fosse ressuscitado a gente teria um outro corpo físico porque eu acabei pensando também na doutrina espírita nessa questão de reencarnação que talvez caiba no tema da morte. Mas a Bíblia não ensina a questão da reencarnação. A Bíblia ensina que nós temos todos uma vida e quando se morre você morreu quem você era e vai ficar morto ou morta até que Jesus volte. Certo? Então todo ser humano é um indivíduo e essa individualidade ela vai ser preservada. Na ressurreição Deus fará um milagre. Então tudo desapareceu alguém que morreu aí há 30 anos que seja não sei quantos anos demoram para que tudo desapareça. Deus fará um milagre ele vai recompor toda a matéria e o corpo que hoje nós temos vai ser esse mesmo corpo que vai ser glorificado. Só que todos os defeitos físicos todas as consequências do pecado desaparecerão. Ou seja nós não teremos uma única doença nenhum único problema nada 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 que é consequência do pecado. Perfeitos para Deus. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos? A pessoa não aceitou a Cristo morreu se perdeu. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Não vos maravilheis disto disse Jesus em João 5, 28 porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Cristo falou de duas ressurreições para a vida e para o juízo. Quem é que ressuscita para a vida? Os salvos que estavam mortos. Quem é que ressuscita para o juízo? Os ímpios que estavam mortos. Mas a ressurreição dos salvos é na volta de Jesus e a dos ímpios mil anos depois. Olha o que diz o livro de Apocalipse 20 verso 5 Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Então quem morre e se perde não verá Jesus voltar. Ele só vai ressuscitar na segunda ressurreição que será mil anos após a volta de Jesus. Aqui Nazareno Se pudesse voltar ao quadro anterior Esse aqui E diz assim Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida de os que tiverem feito o mal Sim E quem fez o mal mas se arrependeu e pediu perdão ao Senhor e o Senhor perdoou Está fora disso aqui Vai para a categoria do bem Ok Então não quer dizer Em primeira mão seria aqui Mas se ele tivesse sido perdoado mesmo que ele tenha feito o mal na última hora se arrependeu e pediu perdão o Senhor perdoou ele vai lá para cima Vai para a primeira ressurreição A ressurreição da vida dos salvos não quer dizer que esse salvo não tenha pecado Porque todos nós pecamos A Bíblia ensina isso Então o salvo ele está salvo porque a despeito do pecado ele se arrependeu O ímpio está perdido porque a despeito do pecado ele não se arrependeu Por isso que ele está condenado Temos alguém com o microfone aqui? Ok Então Cristo deixou claro duas ressurreições Os ímpios permanecerão no sepulcro até que Jesus volte para resultar os salvos e os ímpios mil anos depois Agora quais sinais predisse Jesus que indicariam a proximidade da sua vinda? Jesus disse assim Haverá sinais no sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas Haverá homens que desmairão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados Ou seja os sinais do fim descritos por Jesus tanto em Mateus quanto em Lucas eles já são uma realidade Tudo o que Cristo falou já aconteceu Falta apenas uma coisa acontecer O que falta acontecer para que Jesus volte? A profecia de Mateus 24, 14 Jesus diz assim O fim só não veio ainda Jesus só não voltou porque o Evangelho não atingiu a todo o habitante do planeta Terra Esta é a profecia que falta para se cumprir Isso quer dizer que quando a gente prega o Evangelho nós estamos contribuindo para que Jesus volte logo em glória e majestade Não sabemos o dia nem a hora em que Ele vai voltar Mas sabemos dos sinais que indicam sua vinda E esses sinais deixados por Cristo são como placas indicadoras mostrando que o dia se aproxima Então amigos eu e você temos apenas um caminho Se não sabemos o dia nem a hora é estarmos prontos em todo momento E Deus quer que eu e você nos preparemos É o desejo de Deus A palavra de Deus é clara em dizer que Deus não quer que ninguém se perca senão que todos cheguem ao arrependimento Aquele será um dia muito glorioso Nós nunca conseguiremos imaginar plenamente Sabe o que é você imaginar o dia que Jesus voltar e todos os mortos ressuscitarem as pessoas que nós amamos e se foram poder rever essas pessoas Eu tive que sepultar meu pai Eu sepultei um irmão poder rever meu pai rever meu irmão as pessoas que nós amamos saber que a partir daquele momento nunca mais injustiças serão cometidas nunca mais as pessoas passarão fome nunca mais haverá doenças nunca mais haverá problemas tudo acabou tudo o mal acabou só vai reinar agora o bem felicidade eterna é o sonho de todo ser humano e porque esse é o nosso sonho porque diz o livro de Eclesiastes que Deus quando Ele nos criou e plantou em nós o desejo da eternidade Deus plantou em nós isso nós desejamos viver eternamente ninguém quer morrer mas se eu e você não nos prepararmos tão certo como nós estamos aqui agora nesse cenário nesse estúdio nós vamos morrer eternamente e se perdermos a vida eterna nós seremos perdidos tudo tudo o diabo sabe disso e Ele faz de tudo para você se perder porque Ele está perdido Ele já conseguiu pesar em alguma medida a desgraça que Ele fez e tudo que Ele perdeu e porque Ele é frustrado Ele quer que os seres humanos também se percam mas não se importe com Ele porque do nosso lado nós temos milhares de anjos e a própria divindade querendo a nossa salvação pode ser que no estudo de hoje você tenha se chocado com algumas coisas que foram ditas saiba com toda sinceridade quando dizemos isso aqui no programa não é para machucar ninguém não é para falar mal de igreja não é para ferir ninguém é para ajudar você para que você saiba que existe uma palavra clara a ser seguida existe uma verdade a ser pregada Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar após a volta dele não haverá mais oportunidade não existe essa história de arrebatamento secreto não existe essa história de grande tribulação pós volta de Jesus não existe essa história de recompensa após a morte isso tudo é mentira a Bíblia é a verdade e quando a gente conhece a verdade a gente se liberta das tradições dos erros e das falsas interpretações e você tem desejo também de se preparar para a volta dele? você está aqui no Bíblia Fácil nós estamos tendo aqui uma oportunidade áurea de gastar o nosso tempo com a palavra isso tudo aqui está sendo feito porque nós só temos um sonho um objetivo que todos nós estejamos prontos para esse dia e não existe coisa mais preciosa do que a gente se preparar para o glorioso aparecimento de Cristo nos céus pastor Denis vai cantar uma música agora ele canta no Arautos do Rei e ele vai cantar uma música agora que fala a respeito dessa volta de Cristo e em um momento da música ele diz assim eu creio né Denis eu creio eu creio que ele vai voltar e se você que está aqui conosco aqui nesse cenário nesse auditório nesse estúdio se você também crê e se você quiser tomar a decisão hoje de se preparar para esse dia quero convidar você a ficar de pé enquanto ele cantar não é agora não enquanto ele cantar se você não crê e nem quiser se preparar você pode ficar sentado não tem problema não tem nenhum problema você sabe por que? porque ninguém vai para o céu forçado se você não quiser o céu você nunca vai e você que está em casa é a mesma coisa você quer ir para o céu quer se preparar você pode ficar de pé aí onde você está em casa também enquanto ele cantar pastor eu não acredito nisso eu não quero ir não tem problema pode ficar sentado porque você se levantar agora não é para pastorar eu nem posso ver você é para Deus é dizendo assim eu quero me preparar para o céu eu acredito mas se você não acredita não precisa pode ficar sentado pastor eu não quero saber de céu fica tranquilo você não vai se você não quer você não vai agora um dia um dia tarde demais você pode perceber que você perdeu o maior presente que Deus um dia deu à humanidade a possibilidade da vida eterna e para dar esse presente para nós ele teve que entregar seu filho ele teve que permitir que Jesus morresse e sabe o que é mais interessante na história do evangelho uma única vez na sua história Cristo reclamou com o Pai uma única vez ele disse assim na cruz Pai por que me abandonaste uma única vez Jesus se sentiu abandonado e foi na cruz por que ele se sentiu abandonado porque ele não sentia a presença do Pai mas o Pai estava ali ao pé da cruz mas o Pai não podia deixar ser visto o Pai não podia se manifestar para ele porque na posição de filho e de salvador ele tinha que pagar o preço da nossa segunda morte e para ele pagar o preço da segunda morte o Pai tinha que se separar dele então o Pai se ocultou para que o filho sorvesse o peso da nossa morte mas o Pai estava ali e tudo isso aconteceu na divindade todo esse esforço todo esse sacrifício toda essa entrega para que você um dia pudesse viver mais do que esses míseros 70, 80 ou 90 anos para que você pudesse viver eternamente e essa vida eterna que Deus promete ele vai dar quando ele voltar agora se você não crê na volta de Jesus se você não sabe como vai ser e se você não se preparar você perdeu seu tempo você perdeu tudo se você acredita por outro lado que ele vai voltar e se você quer se preparar para isso você pode ficar de pé e dizer não para mim dizer para Deus eu quero estar pronto quando Jesus voltar convite está feito eu quero estar eu quero estar Eu vejo um mundo carente de esperança Eu vejo a vida perdendo seu valor Um mundo em que a maldade e o terror Promovem guerras e morte Não é possível viver sem esperança Sem a certeza do amanhã Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei E ele já venceu na cruz Eu sei que em breve verei meu Salvador Vindo nas nuvens me encontrar E a esperança que um dia eu sonhei Vai estar sorrindo para mim Eu creio Eu creio em Deus Meu Senhor e Rei A cada dia O mal se multiplica Mostrando ao mundo que o fim já começou A fome, a dor, a angústia e o sofrer Revela a imagem do pecado Mas o amor de meu Deus É esperança De um majestoso alvorecer Me traz a paz e a certeza do amanhã Um novo sol Um novo sol irá nascer Eu sei que em breve verei meu Salvador Vindo nas nuvens Vindo nas nuvens me encontrar E a esperança que um dia eu sonhei Vai estar sorrindo para mim Eu creio Eu creio Eu creio em Deus Meu Senhor e Rei Vindo nas nuvens me encontrar Eu creio Eu creio Eu creio em Deus Meu Senhor e Rei Eu creio em Deus Vou encontrar meu Senhor Eu creio em Deus Eu creio em Deus Como é que eu creio em Deus Como é que você está na sua casa? Você também está de pé? Você está sentado? Eu não posso ver, mas Cristo pode Interessante Interessante que outro dia Eu creio em Deus Eu quero dizer para você Esse é o desejo Ele não vai desistir Ele não vai desistir de você Ele vai continuar trabalhando na sua vida Porque o sonho dele Porque o sonho dele é que um dia você O reconheça e o reconheça como o Senhor da tua vida Ele não vai desistir de você E se prepare para esse evento Ele respeita você Ele te ama Ele espera muito por esse momento E se não acontecer hoje Ele vai continuar sonhando com esse momento E eu queria orar por você Orar por todos nós que estamos aqui Cada um de nós tem nossas lutas Temos nossas lutas Nossas dificuldades Queria convidar a Jéssica para vir aqui Orar também com Jéssica Você tem as suas razões Já e seus motivos Nós respeitamos muito isso Deus tem trabalhar também na sua vida Não é à toa que você está aqui com a gente Deus tem um plano lindo para você A gente sabe do seu desejo também Vamos orar? Pai Santo Muito obrigado Senhor Por sabemos que o Senhor vai voltar em breve Nas nuvens dos céus Em glória e majestade Nós queremos nos preparar para esse dia Com todas as dificuldades Com todos os sofrimentos e aflições Que nós enfrentamos Nós queremos nos preparar Por isso a nossa oração hoje é nos ajude Ajude também os amigos que estão em pela em casa Na casa, no escritório, dentro do carro Onde quer que eles estejam agora Abençoa-os também E ajuda-os também nesse preparo Por favor não desista deles Que o teu Espírito continue atuando nessas vidas E que nós vejamos cada vez mais Uma grande multidão se entregando ao Senhor E se preparando para o céu É a nossa oração Em nome de Cristo Amém Amém Obrigado meus amigos Que Deus abençoe a todos nós E nos ajude, né? Em nossa caminhada Amém 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 Legenda Adriana Zanotto